Bonjour, e aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Saty Valentim, neste vídeo eu irei informar vocês de algumas novidades que vão ocorrer no Apex, na próxima Season, a Season 9, é a Season 9, tá certo? E essa nova Season vai se chamar Legado, ela não vai ter o nome Temporada 9 ou Season 9, vai ser Legado, porque, por que esse nome, né? Se vocês viram o trailer que tá passando aí atrás, que foi lançado hoje de manhã, mostra a história da personagem, que é a Valkyrie, e mostra também a questão do pai dela, e ela vai atrás da Vigança, e etc. Enfim, vocês vão ter que verificar, tá certo? Para mais detalhes sobre este vídeo e a história. Olha, nessa temporada vai trazer essa personagem nova, vai ter algumas alterações no mapa de Olympus, e uma grande novidade que vai ser Apex Legends Mobile, sim, Apex no celular, tá certo? Ok, sem mais delongas, se você tá curtindo o vídeo, deixa o like, comenta aí embaixo o que você acha, e se inscreve no canal, beleza? Ok, vamos lá. A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, vai ser isso aqui. Eu tô achando estranho, porque a Valkyrie, aqui ela tá com uma mochila, que atira, alguma coisa assim do tipo, ela lembra muito essa questão robótica do jogo, algumas pessoas tão dizendo que ela vai invocar algum titã, alguma coisa assim do tipo, que sai destruindo tudo, e eu realmente não acho meio que impossível, sabe? Mas vamos ver o que ela vai trazer para o jogo, não há onde se esconder. Então, tipo, as habilidades dela mostram alguma coisa que vai estar você cheio, não tem como você se esconder de jeito nenhum, tá certo? Aqui mostra a nova lenda Valkyrie, deixa eu dar um zoom melhor, ousada, arrojada, impetuosa e feroz. Kairi Imahara, que é o nome dela, tá? Cresceu sobre a sombra do legado do seu pai, mas agora ela está pronta para começar o seu próprio. Então, tipo, a vida dela toda foi sempre atrás dessa vingança relacionada ao pai dela, e atrás do Blisk, né? Pra quem não sabe quem é Blisk, é uma lenda que já foi vazada, mas não tá confirmada antes, você vai entrar dentro do jogo. E agora ela está pronta para mostrar o que realmente ela foi, nasceu, né? O que ela realmente é capaz de fazer. Como a gente pode verificar, aqui tem vários robôs, várias coisas assim, que possam estar relacionadas à habilidade dela, tá certo? E uma coisa muito legal que vai acontecer, Olympus infestada. Como assim infestada? Uma infestação está solta, estrangulando a cidade com raízes e plantas. Plantas, né? No plural. Gente, como assim? Será que vai ter muitas raízes, plantas assim, uma parte de Olympus? Vamos ver. Nova arma, Arco Borsac. Uma arma poderosa e letal para quem tem a habilidade de usá-la. Capaz de causar uma quantidade enorme de dano à média distância. Nenhum disparo deve ser desperdiçado. Então, tipo, vai ser uma arma difícil de controlar, difícil de mandar o tiro, né? Que no caso seria a flecha. E vai dar bastante dano. Bastante dano. Como você pode ver ali, é letal. Então, pode ser que seja uma arma muito difícil de manuseá-la. Mas, ao mesmo tempo, se você acertar, tiver sua habilidade sobre a arma, você consegue matar fácil o aliado. Eu consigo imaginar alguma coisa como o Ranzo no Overwatch, entendeu? Que é difícil, mas se pegar, ficou com Deus. O passe de batalha vai se chamar Legacy. Passe de batalha legado, né? Em português. Batalha em desafios semanais e diários para ganhar recompensas únicas, como o pacote Apex, reforços de experiências visuais. Ligas do legado, também mudaram o nome, não foi? Prove seu valor nas ligas e faça parte da Elite. Por enquanto, aqui, essas são as informações que a gente tem sobre a nova Season. Vou puxar também aqui mais umas coisas para mostrar a vocês. Porque, além disso, já começou também o Apex Mobile. Isso mesmo, gente. Para quem não sabe, Apex Legends vai vir para o celular. E está bem interessante, está bem bacana. E já foi liberado beta para alguns países. Não todos, está certo? Eu vou mostrar tudo para vocês em alguns segundos, preparando. E vamos lá. Aqui, ó. Puxar para cá. F11. Apex Legends Mobile entrará em seu primeiro teste beta regional no final deste mês. O beta limitado começará com alguns milhares de jogadores na Índia e nas Filipinas. E será lançado em mais regiões e jogadores ao redor do mundo nos próximos meses. Então, no final deste mês já começa. Já vai ter gameplay lá. Mostrando como é que vai ser, tá? O Apex no celular. Eu estou bem animado. Porque, além dessa informação, também temos essa informação aqui, tá? A informação é... Apex Legends Mobile é um novo jogo. Não vai ser, tipo assim, a mesma conta, PC, console e tal. Vai ser totalmente novo. E fiel ao original. No jogo terá projetado para telas sensíveis ao toque. Então, tipo, vai ser muito boa a mecânica. Grátis para jogar, com certeza. Não vai ter cross-plataforma, né? Você não vai conseguir jogar ninguém no PC ou console. Vai ser só celular, celular. Vai ter seu próprio passeio de batalha com conteúdos exclusivos. Então, tipo, vai ter skins e outras coisas que só vai ter no celular... Na versão do celular. Fico triste porque eu gosto muito do PC. Jogo versão do PC, né? Mas... É uma nova realidade. A gente tem que se adaptar, né? Então, eu vou ter que baixar o meu Apex nesse celularzinho aqui, ó. Ou no mobile. Ou, quer dizer, no emulador. Para podermos jogar. Além disso, já até mostrou... Algumas... Algumas screenshots. Para quem não sabe o que é screenshot, são... Prints, né? Fotos do jogo, do mobile. Como a gente pode verificar aqui, ó. Tá bem bonitinho o gráfico. Não tá aquela coisa feia. Então, code o Free Fire que include, viu? Que o Apex tá chegando. Tá chegando o Apex, viu, gata? Olha isso. Muito bonito. Ó. Realmente tá muito interessante. Tá muito bonito de se ver. E eu realmente espero que eles foquem já para ter mais jogos, né? Mais alternativa para quem joga em celular. Conheço muitas pessoas que me acompanham e queriam jogar o Apex. Mas eu tenho um PC tão bacana para jogar, entendeu? E para finalizar... Para finalizar tudo, gente. Eu consegui umas imagens do momento ou do lugar onde vai crescer as plantas em Olimpos. Acabou de ser vazado. E vai ser, teoricamente, assim. Essa região toda aqui, ó. Vai ter algumas plantas enormes, assim. Deixa eu pegar mais. E estão dizendo que o lugar que mais vai ter planta vai ser esse aqui. Vai estar aí fechado de plantas, de coisas grandes, assim. Que vai dar para a pessoa se esconder. Então, eu espero que sim, né? Vai ser bacana. Gosto bastante. Estão dizendo que também essa parte daqui do mapa vai crescer essas plantas tudinhas aqui. Vai ficar mais difícil ver onde o pessoal tá. Vão virar árvores. Nossa, tô muito animado. Quero muito ver a evolução do mapa. E é isso, gente. Muito obrigado por vocês terem acompanhado até aqui, tá? Um grande abraço. Um grande beijo para vocês. E a gente se encontra lá nas lives, tá certo? Na Trovo. Ou nos vídeos aqui do YouTube mesmo, tá? Obrigadão. Uma boa tarde para vocês. Boa noite. Bom dia. E é isso. Valeu, galera. Bye, bye. E aí